Cadeiras ao amanhecer, até já me esqueci daquele nosso beijo que curava mal Olá meus amores, eu sou Josélia do canal Joarte Rosas Olha gente, que belezura de rosas que eu vou ensinar vocês a fazerem Não pulei o vídeo, não cortei nenhuma parte aí onde eu ensino vocês a fazer essa belezura Se você já gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para me ajudar Beijo a todas vocês meninas que me seguem, que deixem nos comentários Vocês são uma bênção, tá bom? Qualquer dúvida pessoal, deixem no comentário que eu respondo vocês Demora um pouquinho mais respondo, tá bom? Beijo a todo mundo e bora para a nossa aulinha Pessoal, vamos fazer nossa rosa linda, olha só que espetáculo de flor gente Olha que linda essa rosa, olha só As folhas pessoal, vocês podem estar fazendo do jeito que vocês quiserem Vou ensinar essa aqui, mas facílimo Meninas, olha só, vou usar uns quadrados de EVA Gente, esse EVA aqui é da Lana's EVA, tá? Se você quiser adquirir, você compra comigo Este EVA de segunda linha, não é de primeira linha 1,20 a folha Jo, eu quero EVA, entra aí na descrição do vídeo Eu vou deixar um link e você vai sair no meu WhatsApp Tem EVA gente, de 1,20 de segunda linha Tem EVA de primeira linha 1,50 Tem EVA com glitter pessoal, 3 reais Super barato, olha só, tem tesoura de picotar pessoal Que está caríssimo por aí, é 50 reais profissional, tá bom? Se você quer adquirir, já me chama aí no link que eu atendo você, beleza? Meninas, olha, eu vou usar 3 quadrados desse tamanho aqui De 14 centímetros E 2 quadrados, 18 centímetros, tá bom? Olha só pessoal Jo, vai deixar molde? Não vou deixar molde, tá? Não adianta ficar pedindo molde Porque eu não vou deixar molde Porque eu sei que vocês todas São capazes de fazer o que eu vou fazer aqui Tá? É sem erro Pegou os seus quadradinhos, já corta Jo, não consigo cortar no EVA, vou estragar meu EVA Gente, corta no papel e faz o seu molde pessoal É super simples, ó Pegou aqui o seu quadradinho, tá? Esse tem 14 centímetros Você vai só tirar as laterais aqui Faça isso aqui, gente, no papel Porque é super, super fácil Vai cortando o papel que você pega a prática E você não fica dependente de molde Pra nada, gente Pra nada Ninguém precisa de molde, tá? Olha só Já fez aqui mais ou menos o seu círculo, tá? Vou dar uma ajeitadinha nesse círculo Porque ele ficou torto Olha só Fez o seu círculo É Pessoal, lembrando aqui que na Alana's EVA lá A sua compra acima de 80 reais o frete Pra todo o Brasil é grátis, tá bom? Eu não sei se eu falei isso no começo Mas o mais importante é isso, né? A gente tem que ter um fretezinho bom, né? E pra frete tá um absurdo, pessoal Então compensa muito você comprar EVA de 1,20 Pra você fazer seus arranjos lindíssimos aí, tá? Dobrou no meio? Faz esse sinal aqui, ó Já fez esse sinal? Gente, isso aqui vai ser tudo no olho Tá no meio, né? O sinalzinho O que você vai fazer? O primeiro corte é aqui no meio, ó Eu vou fazer uma pétala aqui Com cinco pontas, pessoal Olha aqui Agora eu vou basear mais ou menos isso aqui, ó Eu não quero pequeno, gente, ó Corta mais ou menos isso aqui E vira ele pra cá Aqui você já vai ter mais ou menos a base, ó Esse aqui, pessoal Ele não vai ficar no meio já, tá? Ele já vai ficar mais aqui um pouquinho pra cá, ó Aí você corta aqui E divide esse aqui em dois Nós fizemos cinco pontas Gente, olha só Tem umas pontas que vai ficar um pouquinho menor Tá? Essa aqui, por exemplo, já ficou um pouquinho menor Não tem problema Mas tem cinco pontas É o que importa pra gente, tá bom? Não precisa ficar abatendo Ai, Jô Mas não pode deixar muito pequeno, né? Mas também não precisa fazer muito grande, tá? Então nós vamos fazer três dessas Presta atenção aqui Vamos tirar só essas pontinhas aqui, tá? Gente, isso aqui é uma flor repicada Que eu criei pra vocês Eu achei uma foto dela no Pinterest, tá? Uma rosa assim, repicadinha Que eu achei muito linda as pontas dela Então nós vamos repicar essas pontas aqui também Do jeito que você quiser aí, tá? Ó Cinco pontas, tá vendo? Cinco pontas Agora o que nós vamos fazer com essas cinco pontas? Nós vamos cortar, gente Aqui, ó Ponta Vamos tirar isso aqui Vamos fazer isso aqui Vamos deixando mais arredondar, tá? Ó Tá vendo? Uma eu já deixei assim Não precisa ser igual uma a outra, tá? Todas elas podem ser diferentes Não tem problema, ó Essa aqui, só isso aqui já tá bom Ó Tá? Como essa aqui vai ser a primeira, pessoal Essas duas pétalas aqui, ó Eu não vou cortar Então eu vou cortar três, tá? Eu vou escolher uma aqui Pulo uma E essas duas eu não vou cortar Essas três aqui, ó Vai ser recortada, tá? Olha aqui Vamos tirar aqui Já explico pra vocês Por que, Ju? Ó Uma diferente da outra, tá vendo? Porque esse aqui eu vou usar como botão Então eu quero essas duas aqui Sem cortar Pra ponta do botão ficar redondinha Aqui em cima, ó Tá vendo? Eu vou pegar essa aqui Agora as outras eu já quero todas repicadinhas na ponta Porque a rosa, ela é repicada, tá bom? Isso aqui vai ser o botão Vai ser um dos menores Agora os outros, pessoal São cortar todas as pontas Então eu vou cortar mais uma aqui Pra vocês verem o grande Pra não ter erro, ó Pegou de 18 centímetros A mesma coisa Gente, aquelas duas sem picar É só pro botão do meio, tá? Pra não ter nenhuma dúvida aí É só uma pétala daquela Nós vamos usar três daquelas? O restante é todas daquele tamanho Recortadas As beiradinhas Certo? Qualquer dúvida me pergunta aí Nos comentários Ó De novo Medimos o meio Medimos o meio Vamos aqui com a tesoura no meio Ó Só o primeiro que você corta o meio aqui Certinho onde você fez o risco Agora, gente Você vai medir aqui mais ou menos O tamanho, ó Tamanho que você vai querer sua pétala Vamos pra cá Pra ficar no mesmo tamanho Agora aqui E Dividindo aqui, ó Cinco pontas, tá certo? Gente, dessa forma Você pode jogar assim Você pode jogar seis pontas Você pode cortar a quantidade que você quiser, tá? Oito pontas É só fazer menor Ó Tira as pontas Não tô nem pulando Tá? Não tô pulando Porque eu quero que vocês realmente Aprendam aí A fazer a sua flor Sem o molde, gente Isso é muito fácil, pessoal É só você tentar Você vai falar Realmente a professora tinha razão A Jô tem razão É super fácil Não preciso de molde, tá? Tá vendo? Tirou aqui Pronto Agora essa aqui Todas as cinco pontas, gente Nós vamos fazer o trabalhadinho Aqui, ó Uma de um jeito Outra de outro Ó Cortar só dois ligares Corta três ligares O importante é que ela está repicada Aqui nessas partezinhas, tá? Ó Essa aqui eu vou deixar bem separada Ó Tá vendo? E aqui também é bom deixar Quando tiver meio quadradinho Você dá uma arredondada Vou terminar aqui Já mostro como ela ficou Pessoal Ela ficou desta forma Olha só Uma diferente da outra Tá? Não tem necessidade de ser igual Só se você quiser Mas a rosa Nossa Nós vamos criar Uma rosa lindíssima Então Vamos fazer aí Brotar, né? Na mente A nossa criatividade Beleza? Então tá Vamos cortar todas elas Vamos cortar as folhas agora, tá? Pra sépula, pessoal Ó Pega um quadrado aí, gente Tamanho que vocês quiserem Grande ou pequeno Mas que dê pra fazer uma sépula, tá? Dobrou Dobrou novamente Tira aqui as pontas Das laterais Arredondando, ó Sua sépula tá pronta Olha só, gente Sépula com quatro pontas Agora o que você vai fazer? Só isso, pessoal, ó Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Deixe seu like Compartilhe o vídeo Olha só, gente Todos os ladinhos da sépula Dessa folha Gente, eu usei aqui Esse verde água, tá? Esse verde água Também comprei lá Na Lana ZVA Se você quiser usar Essas cores que eu tenho Pode comprar comigo aí Lá da Lana Que tem cores lindíssimas lá, tá? Ó Vamos lá Dobre aí Isso aqui também é o tamanho Que vocês quiserem fazer Isso aqui é folha, tá? Ó Cortou sua folha Olha que lindinha, gente Já tá pronta a sua folhinha É só fazer isso aqui Dobrado mesmo Pra ir mais rápido, ó Dobrado mesmo Você vem aqui Só entrando com a tesoura, ó Tirando fiapinhos Na beiradinha Pra ficar Umas pontinhas desfiadas Olha só Prontinha a sua folha Faça aí O tamanho que você quiser Beleza? Bora lá agora Pintar as nossas pétalas Gente, eu fiz aquela lilás Usei a cor orquídea Neste tom aqui Deixa eu mostrar pra vocês Se quiserem fazer essa cor Esse aqui é o tom orquídeo roxo Aqui nas beiradinhas Tá? Essa aqui, gente Eu vou fazer cor de rosa Pra não ficar muito pesado O arranjo, tá? Então eu vou Fazer duas cores diferentes Então bora lá pintar Pessoal, olha só Tudo recortadinho Olha só Só essa primeirinha aqui Que tem essa E essa aqui tá lisa, né? Que vai ser o nosso botão O restante já estão Todas picadas Gente, as pontas Olha só As três primeiras menores E das duas maiores Tá vendo? Vamos fazer uma rosa lindíssima Gente, olha só Não fica preso ao molde Porque se alguém pede Vários arranjos pra você Se até você ir atrás de molde A pessoa já desiste, né? Então vamos lá Vamos fazer o nosso moldezinho Nós mesmo Pega ali o seu papel O seu jornal E corta Gente, vocês são capazes Porque é super fácil Tá bom? Bora lá pintar agora Pessoal, peguei Peguei aqui minha tinta magenta Olha Ia fazer rosa Mas eu acho que o magenta Vai ficar mais bonito Perto do lilás Não vai ficar tão claro Olha Essa primeira aqui Que tem as duas partezinhas Que é Que não foi picotada a ponta Que é o botão Nós vamos pintar ela Todinha De magenta Tá? Gente Só essa aqui Todinha pintada de magenta Dos dois lados Começou a pintar Vou pintar Já termino aqui Mostro Pintada, pessoal Dos dois lados Vem aqui na lateralzinha Em cima Na partezinha De cima Das pontas E passa bem A tinta Pra não aparecer O branco Gente Olha só Pra não aparecer O branco Tá? Bem pintadinha Aqui Se ficou mal pintado Volta e pega E pinta de novo Pra sua flor Ficar bem linda Beleza? Essa aqui Toda magenta Agora as outras Agora as outras Pessoal São bem facinhas É só as pontinhas Tá? Ó Pega aqui Você vai fazer Isso aqui Nela Gente Passa uma tintinha Aqui Pra ficar fácil Na hora da colagem Tá bom? Tem segredo? Tem A cola Gente Ela pode ser Boa como for Tá? Mas quando O seu EVA Tá muito liso Ela fica com dificuldade Pra colagem Aí ó Você passando a tinta Aqui por exemplo Do jeito que eu tô passando Tá vendo? Onde vai a cola Só do lado Que você vai colar Tá? Vai ficar super facinho Pra você Colar Pessoal Tá? Dessa forma assim Tá? Isso aqui é só pra pintura De colagem Agora do outro lado Aqui Limpa a mesa Que eu não limpei A minha E já sujou o meu EVA Do outro lado E eu não quero Quero branquinho Tá? Deixa eu puxar mais pra cá Lembrando a vocês Que o mesmo processo De cima Tá? Aqui Secou Gente? Aqui ó Beleza? Ó Dessa forma assim Deixa o branco aparecendo Beleza? Todas as outras Agora vamos aqui Pintar A nossa sépala Pega aí um verde Que você tenha Que seja mais escuro Eu tô usando o verde água Tá? Você pode tá usando aí O tom que você quiser Mas eu quero um pouquinho De verde água Na partezinha de baixo Vou pegar aqui ó O meu é o verde pinheiro Tá? Lateralzinha aqui ó De baixo pra cima Joga um pouquinho E nas laterais E nas laterais Agora pessoal Ó Deu até uma lanchadinha aqui Mas não tem problema nenhum Dessa forma Tá vendo? O outro lado O outro lado também é bom Já vou pintar Porque na hora de colocar O meu arame É aquele segredinho Que eu ensinei pra vocês Põe a fita floral No arame Passa a tinta Na fita floral Antes de colar na cola Que ela fica super firme Tá? Dos dois lados Agora pessoal A sua A sua sépala Da mesma forma Joga aqui no meio Vai puxando Pras laterais Olha só É sem erro É rapidão Terminou aqui pessoal Vem aqui no seu magenta Se você usar o lilás Pega o lilás Se você usar o magenta Você pega o magenta Se você usar o vermelho Você pega o vermelho E nós vamos dar tom aqui ó Na lateral da folha Com o mesmo tom Que você usou na flor Tá bom? Olha só Tá vendo? Isso aqui é o magenta No outro lá Já passei o lilás Ó Na folha Com o lilás Tá vendo? Pra ficar bem Combinando aí Com a sua Flor Beleza? Aqui gente A mesma forma Terminou de passar o verde Na sépala Dos dois lados Vem aqui E joga O magenta Olha só Tá vendo? Vamos jogar direito Esse verde aqui Que não tá bonito não Vamos lá Pegar aqui ó Pintar bem pintadinho Antes de jogar esse verde Tá? Antes de jogar esse magenta Joga bem o verde aí ó Nas beiradinhas Nas laterais Depois é que vai passar O magenta Nas pontas Tá? É sem erro É super facinho Beleza? Então vamos lá Montar a nossa flor Quer dizer Nós vamos modelar E montar Gente Vamos modelar aqui ó Esqueci de passar Nesta aqui ó Mas vocês não esquecem não Tá? De tampar Essas pontinhas Feias dela aqui ó Vamos lá Essas duas aqui Gente Que eu separei Que tá lisa Vai ser as primeiras Que nós vamos modelar Tá? Essa Esquentou Gente eu tô com meu ferro aqui ó Dá pra ver né? Mas é só esquentar Só ela tá? Minha unha tá cheia de tinta Pessoal Mas vamos mandar brasa Aqui Tá tudo verde Mas De pintar flor mesmo Deixa meu ferro esquentar Mais um pouquinho Esquentou pessoal? Olha aqui Você vai fazer só um chapéuzinho nela Tipo aquele que a gente usa Tá? Pra começo de flor Tá bom? Pulou O outro lado Que tá lisa Só que tá lisa Tá? E esquentou A mesma coisa Gente ó Tá vendo? Essas duas aqui São as duas Que nós vamos abraçar Uma a outra Tá? Agora o restante Pessoal É facinho também Esquentou Esquentar aqui gente O ferro liguei Agora ainda tá meio frio Esquentou? Ó Fez isso aqui Primeira coisa Que você vai fazer É abrir a sua pétala Tá? Certo? Faz um côncavo Aqui no meio Com os dois polegares Olha aqui ó Agora Essas pontinhas A gente não vai jogar Pra trás Tá? O que você vai fazer? Você vai esquentar As pontinhas E você vai fazer isso gente Ó Esticar Ó Se na hora que você Esticar ela aqui Gente ó Ela vai dando Essas dobrinhas Ó Estica Puxa Deixa ela assim Toda trabalhadinha Aqui em cima Desta forma Se na hora que você Puxar Sair a tinta Vem com a tinta E passa novamente Tá? Todas as outras Desta forma Então gente As outras Branca A mesma coisa Ih Esquentou? Faz isso aqui No meio Ó Puxando pra dentro Do seu lado Tá? Ó Côncavo pra Pro seu lado Agora aqui Esquentou a ponta Ó Estica Puxa Estica 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 Vira Olha só Como ela vai Ficando Trabalhadinha As pontinhas Tá vendo? Então vamos lá Fazendo uma Branca aqui Pra vocês verem Vou pegar essa Aqui pra vocês verem Vou fazer só Nenhuma Tá? Mesma coisa Todas elas Tá? Então não tem erro Mas eu gosto De tá bem Explicadinho Pessoal Pra você que chegou Agora no canal Seja muito Bem-vindo E obrigado Pelas inscrições Aí Tá? Olha só Ela esticou Sua pétala Vamos pra Partinha de cima Agora Ponta por ponta Dessa que nós Cortamos Vai ser Trabalhada Com a mão Ó Ó Tá vendo? Olha só Como vai ficando É sem erro Pessoal Pra folha Eu usei Esse frisador Caseiro Que eu já ensinei Vocês a fazer No canal Faz tempo Isso aqui é uma Caixinha de papelão De lácte ainda E esse aqui é Fiozinho De energia Que eu colei Tá? Pega a sua folhinha Esquenta Pessoal Esquenta a tua folha Aí Gente Jô Não tem isso aí Tá? Não tem frisador De folha Vai lá e pega A sua folha Que você tiver Na árvore Vira ela Do lado ao contrário Pra ficar aparecendo Certinha Aquelas nervurinhas Dela Esquenta a sua folha E passa assim Em cima Coloca ela viradinha Aqui ó Com a bundinha Pra cima E põe a sua folha Assim do jeito Que eu tô fazendo Tá vendo? Ficou modelada Agora eu vou dar aqui Ó Um movimentozinho Né? Ó Dobrou Dá uma puxadinha Neste EVA Ela vai ficar assim Gente Aqui é tudo Sem frisador Tudo na manha Tá? Pécepla Pessoal Ó Pega essas quatro Pontinha aqui Ó Já vai lá No ferro Já esquenta ela De um lado E do outro Tá? Segura Do jeito que tá Vira ela Do outro lado Agora Vai esquentar o outro lado Esquentou De um lado Esquentou Do outro Ó Dá umas dobradas Nela aí Pra ela ficar bem Arrepiadinha Olha que graça Gente Que fica Tá vendo Tudo frisadinho Na mão Beleza Agora vamos lá Gente Deixa eu te falar Aqui ó Já modelei Essa Já passei Peguei meu arame 18 Peguei minha fitinha Floral Que é essa aqui Pra quem não conhece Estiquei a fitinha Passei aqui no arame 18 Antes de colar Eu peguei A minha tinta Passei aqui nela Antes de colar Pra que? Pra que ela fique bem segura Na hora da colagem Tá? Porque se você não passa Tinta na fita floral Fica muito mais fácil De soltar Entendeu? Então passa ela Antes da colagem E aí você Cola na sua folha Vai ficar desta forma Assim Sem segredo Tá bom? Vamos lá montar Nossa rosa Ó Peguei aqui um arame Tá? Arame 18 Peguei um pedacinho De EVA 3 centímetros No máximo De altura Tá pessoal? Por 15 ó Passa a sua colinha E enrola aqui Gente Isso aqui precisa ser Do tamanho Só não pode ser muito alto Do tamanho que você quiser E dá Também não muito grande Né? Pedacinho de EVA Aí Que você joga fora Olha só Tá vendo? Tá até muito grosso Segura Agora pessoal Não colou Tá? Vou cortar um pedaço Que eu tô achando Tá muito grosso Vou passar cola aqui Segurar Gente Passei um pouquinho De tinta Tá vendo? Pra ficar mais fácil A colagem Ainda mais que hoje Tá frio aqui Demora mais a colagem A primeira Você vai procurar Não é esta aqui É esta aqui Ó Que tá Pintada com a cor mais escura Você vai colocar ele aqui no meio Bora lá montar a nossa flor Super fácil Gente Não tem erro Ó Primeira coisa Que nós vamos fazer É pegar aquela pétalazinha Que nós já enrolamo Tipo um chapéuzinho Beleza? Colocar no meio Ó Passa cola só de um lápis Gente Pode ser só de um lado Tá? Aqui também Você pode estar passando Pra ela segurar aqui E vai fazer isso aqui Ó Vai abraçar Aqui a pontinha de cima Tenta fechar Pra ficar bem fechadinha Assim Tá? Olha só Pessoal Já fechou Tá? Vamos pular esta Tá? Pega a outra Que nós deixamos também Pra abraçar com ela Olha como dá certinho Gente Pra fazer o botãozinho Ó Agora esta aqui Já é colinha dos dois lados Tá? Aqui E aqui Sem erro Gente Nenhum Já abraçou Certo? Ó Essa aqui tem uma pétala só Tá vendo? Que tem duas aqui agora Que sobrou juntas Vamos começar por ela Tá? Por esta aqui Deixa essa por último Que tá sozinha Vamos começar por essa Que tem duas Tá? Presta atenção Essa aqui tá sozinha E essa aqui tem duas Uma junto com a outra Pega esta primeira aqui Que tem duas E sobe Passa cola só do teu lado Só do teu lado Deixa essa aqui Esse lado de lá Pro seu lado Tá pessoal? Você vai passar a cola Aqui ó Este aqui é aberto Tá? Esse lado fechado Que tá pra você E o lado aberto Essa outra Dos dois lados Viu? Dos dois lados Sobe e segura Agora essa última Que tá sozinha Pessoal Passa cola aqui E aqui Encaixa ela aqui Pra cima Já entrando por dentro Do lado que você Deixou aberto Ó Tá vendo? Por isso que nós Deixamos esse lado aberto Porque agora nós Vamos passar ele Por cima dela Não tem erro Volta o vídeo aí Se você não entendeu Que eu tenho certeza Que você vai entender Olha só Já tem um miolinho aqui Tá vendo? Tem umas continhas aqui Gente Que tá aparecendo branco Pega ali O seu tom magento E passa Pra não aparecer esse branco Tá? O branco vai aparecer Mais nas outras ali Vamos aqui ó Pegar a primeira Das pequenas Né? Essa aqui Era menor Agora vamos usar Só mais três Tá? Dessa pequena aqui Mais uma A que vem aqui ó Jogar aqui no meio Ó Intercalou Que é intercalar Pega essa ponta Ela vai aqui No meio Dessa Tá? Vamos começar Da mesma forma Gente Ergui uma Passo cola Só pro meu lado Deixo essa ponta Aberta Vamos subir Vou deixar Essa parte Do meio Mais erguida Tá? Agora dos dois lados Subiu Segura ela Dos dois lados Até colar Tá? Agora o outro lado Pessoal Mesma coisa Dos dois lados Cola Subiu de novo Ó Não encaixando Dentro da outra Agora do outro lado Ó Mais uma Segura Subiu dos dois lados Essa aqui pessoal Dos dois lados Porém Como essa partezinha Que é a primeira Eu puxo ela Tá vendo? Que eu não colei Esse lado Agora sim Vou passar ela por cima E colar esse ladinho Beleza? Sem erro Gente Eu não vou nem Pular a colagem Porque se vocês Pular Vocês perde o conhecimento Pessoal De como é feito Tá? Olha Ela já tá aparecendo Um pouco branco Ela já tá aparecendo Um pouco O rosa em cima E o branco Já no meio Segura aí Hoje tá frio Gente Demora a colagem Mais Tá? Por isso que eu passei Apesar de eu ter passado Tinta Demora um pouquinho Mais A terceira Pessoal Não vamos colar Da mesma forma Aqui ó Só que Um detalhe Intercalou Aqui no meio Ó Tá vendo? Como ela tá intercaladinha Essa aqui vai subir Vai tampar aqui Já cola Quando você intercala A primeira Já passa cola Embaixo Já segura Só que Essa pessoal Vamos colocar um pouquinho Menos de cola Aqui na parte de baixo Pra ela já ficar Um pouco mais aberta Ó Só aqui Tá? Esta partezinha Como é a primeira Vai ficar sem cola Sobe Segura Este lado aberto Tá vendo? Né? Só nessa primeirinha Gente A segunda Dos dois lados Porém não muito alto Ó Não puxa cola até aqui Tá? Não segue com a cola Só um pouquinho Gente Pra gente ir descendo Essas pétalas Depois fica mais fácil Pra descer Se colar Dos dois lados Subiu Gente Eu não vou pular montagem Porque tem vídeo aí Que a gente pula montagem A pessoa fica sem saber Do mesmo jeito Como foi feito Ó Dos dois lados Porém Só um pouquinho Na parte de cima E quando chegar Nessa última Aqui ó Que tá perto desta Dos dois lados A mesma coisa Só um pouquinho Ergueu Segurou Agora que você vai passar A cola deste ladinho Aqui ó Segura pessoal Até colar Olha como elas vão se encaixando Uma dentro da outra Tá vendo? É sem erro Gente Olha só Olha só Como tá ficando Agora eu vou colocar Porém mais aberto Tá vendo? Mais aberto Ó Agora o que que eu vou fazer? O próximo agora É a mesma coisa Só gente Que eu já não preciso mais Nem ficar erguendo muito Intercalou aqui Passa um pouquinho De cola Ó Intercalou Passa cola só aqui Já ó Pra ela já ficar Bem caída Bem aberta Tá? Intercala aqui No meio pessoal Ó Intercalou isso aqui Tá vendo? Esse aberto Que ela vai ficar aqui Segura Já passou a cola Vira aqui Segura assim Pra ela colar Agora mais rápido Porque não é mais De uma a uma Tá? Pessoal Olha só Que linda que já tá Gente Ó Ainda falta mais uma aqui Tá? Ó Essa aqui é opcional Eu vou Colocar ela viradinha assim Você pode colocar ela Pra cima assim Vou até colocar pra vocês Verem como ela vai ficar Ó Tá vendo? Que lindo Ou Assim Também Lindíssima, né? Olha só Eu vou deixar ela assim Então vou passar mais aqui Gente, ó Cola só Na partidinha aqui No meio Intercalou aqui No meio Segura, ó Intercalou aqui no meio Segura Colou, pessoal? Terminou de colar? Vamos colocar a nossa cépala Olha só Como ficou a sua rosa Gente Ficou um espetáculo Essa rosa Ela é realmente Pra você fazer Arranjo Lindíssima E vocês Verem que eu não Pulo vídeo Não, né? Pra vocês Não errarem E vocês Verem que vocês Mesmo Conseguem Fazer o molde De uma Belezura Dessa Sem precisar Ó Só a parte Do meio Essa ponta Aqui Gente Pode deixar Tudo caidinha Olha que lindo Que fica Se você gostou Pessoal Não esquece De deixar o seu like Tá? Agora O que nós vamos fazer Jô? Agora nós vamos fazer O seguinte Pegar as nossas folhinhas Olha Peguei folhas grandes Vamos fazer um galho Delas Vou fazer com essas Aqui que eu tenho Pega aí Sua fita floral Deixa a sua Florzinha Do lado Gente Veio aqui Uma notícia Ótima Aí Analamas EVA Também Tem aquelas Mangueirinhas Tá? Mangueirinha De Flor Gente Aquelas Verdinhas Tá 8 reais 5 metros Super barato Se você quiser Já me chama Aí nos Comentários Deixa o seu endereço Deixa o seu endereço Não Tá pessoal Deixa o seu telefone Que eu te chamo Com o DDD Ó Encaixando uma na outra E fazendo Um galinho Depois é só abrir Gente Aqui pessoal Ah Jô ficou curto Esse galho Olha aqui Põe um outro aqui Ó Pra ficar bem firme Pessoal Não põe só a fita floral Não Pode estar passando aí E a fita crepe Junto Tá? Olha aqui Ó Pra gente fazer Bem feitinho Tá? A fita crepe Antes Depois você passa A fita floral Fica mais segura Olha gente Galho grande Galho bonito Aí ó Tá vendo? Olha só Você pode fazer De quantidade de folhas Que você quiser Tá? Agora vamos terminar Nossa rosa aqui Gente Agora eu vou pegar Aqui ó O meu palitinho Que eu amo Tá? Pega um pedaço Grande de fita floral Começa assim Jô Ó Encosta aqui Bem junto Com o arame Começa A enrolar Ó Segurando Umas quatro Volta Primeiro Lá em cima Quatro Cinco Volta Ficar bem Juntinho Do arame Ó Bem juntinho Do palito Os dois E tampar Aquele começo Do palito Lá em cima Tá? Aí você começa A descer Gente Ó Desce Sua fita floral Vai descendo Olha só Junto com o arame Tá? A sua Ó Tampei Lá em cima Ó Dá pra ver Né? Tampadíssima Vai puxando Aqui pra baixo Ó Encaixa o seu galho Aqui ó Onde você quiser Olha isso Gente Que espetáculo Que fica Encaixa o seu galho Ó Quantos galhos Você pretende Fazer aí Dez Vinte galhos Pra fazer Aqueles arranjos Bem grandes Fica lindíssimo Gente Isso aqui Só tem um Que é pra Mostrar pra vocês Como é feito Tá? Prontíssimo Olha só Como ficou Nossa rosa Maravilhosa Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal E beijo A todo mundo Até a próxima Aulinha